A Colômbia continua a aumentar o número de vítimas mortais na sequência das cheias que provocaram uma torrente de água e lama em Mocoa. As autoridades e a Cruz Vermelha falam agora em mais de duas centenas e o número pode continuar a subir. Há cerca de 400 feridos contabilizados. O cenário que se viveu com as intensas chuvas que se fizeram sentir é indescritível. Muitas pessoas foram incapazes de fugir. Houve quem escapasse à força das águas, mas perdeu-se tudo. A situação é de calamidade. Só tive tempo de tirar as duas crianças de casa, mas perdemos tudo. Só restou pedra e areia. Não temos notícias sobre a minha casa ou a minha família. Estou nas mãos de Deus. Não tenho nada para comer, nem onde dormir. Estas roupas foram-me dadas. Sábado, o presidente colombiano decretou o estado de emergência nesta cidade do sul do país, localizada na fronteira com o Equadores. O objetivo era tentar agilizar as buscas com mais meios de socorro, mas o número de desaparecidos continua a chegar também às mais de duas centenas. Entre eles estão muitas crianças.